Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria contar um pouquinho de como que é abastecer um carro aqui nos Estados Unidos, né? Porque é diferente do que é do Brasil. Então no Brasil a gente vai dar um posto de gasolina, vem um frentista, abastece o carro pra gente, a gente pega o cartão de crédito, dá na mão dele, paga e vai embora, né? Aqui é um pouquinho diferente, aqui a maior parte dos postos de gasolina, digo maior parte, acho que todos são assim, você para no posto de gasolina, você coloca o seu cartão de crédito na máquina, ou o seu cartão de débito, você abastece o carro e desibita no teu cartão o quanto que você abasteceu. E você que tem que abastecer, tá? Então não é que vai vir alguém e vai fazer isso pra você. Então acho que essa é uma diferença bem grande daqui nos Estados Unidos pro Brasil. Brasil e eu tô indo abastecer o carro da minha esposa agora e a hora que a gente, que eu chegar no posto de gasolina, eu vou mostrar pra vocês como que é o processo de abastecimento e como é que a gente faz na bomba de gasolina, tá? É bem simples, vídeo bem curto, 2, 3 minutos, só pra vocês entenderem uma das diferenças, que é você tem que abastecer o próprio carro aqui contra no Brasil que você chega e você, alguém abastece pra você, né? Um pouco assim, o frentista faz todo o processo. Vamos lá, pessoal, tô chegando aqui no posto de gasolina, tô vindo aqui na Costco, que é uma rede de supermercado, vamos assim dizer, é como se fosse um Santos Clube, e além de ter esse mercado, eles também tem o próprio posto de gasolina, isso é meio que comum aqui. As grandes redes de supermercado têm um posto de gasolina, que geralmente dá desconto quando você faz bastante compra, tá? Aqui a Costco não é muito diferente, não. A grande vantagem daqui é que se você tem o cartão de crédito deles, eles te dão 4% do que você gastar na bomba de gasolina no final do ano de volta em dinheiro, tá? Então, vamos supor que eu gaste agora aqui 100 dólares, 4 dólares fica no meu cartão de crédito, então eu pago 100 dólares agora, mas no final do ano eu recebo 4% de volta, então eu recebo 4 dólares de volta. Quando você faz isso o ano inteiro, no final do ano você vai ver se tem 200 dólares lá, tá tranquilo, tá? Então, vou matar só isso pela minha vez aqui, mas você pode ver que tá todo mundo abastecendo o próprio carro e não tem frentista, pode ver que não tem nenhum funcionário no posto de gasolina. Na verdade, tem um funcionário que tem que ficar aqui por questão de segurança, se acontecer algum acidente e tal, eles são obrigados por ler até um funcionário no posto de gasolina, e é isso, só tem um funcionário. Arthur, você vai ficar aí quietinho enquanto eu abasteço o carro? Vai? Dá oi, filho. Oi. É isso aí, eu vou lá abastecer, tá bom? Tá? Tá. Então, vamos lá, cheguei aqui na bomba, tá? Então, aqui é bem simples, eu vou pegar aqui o meu cartão de crédito e vou colocar na bomba, tá? Pede pra remover o cartão. Pergunte se eu quero um recibo, vou dizer que não. Ok? Aí eu tenho que tirar o bocal, colocar aqui no carro e escolher qual gasolina que eu quero. Eu sempre vou ser suco a premium, então vou escolher a premium. Agora é só abastecer. É isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, obrigado. Se inscreva aqui no canal, que todo dia eu vou tentar colocar cada vez mais vídeos. Então, se você está gostando, por favor, se inscreva. Um abraço, até a próxima.